É com muito prazer aqui que nós vamos ver o Padre Paulo, a pessoa que grava todos esses vídeos e que posta nesse canal fascinante para nos ajudar a compreender melhor como viver a fé cristã. Uma salva de palmas do Padre Paulo aqui que grava esses vídeos. Muito obrigado, Padre Paulo!